Fala família, mais um Sepúlveda responde e a pergunta é do Ciro Castro Sobre o vídeo da Bandit 1200 Provavelmente ele quer saber sobre a Bandidona Boa noite, acabei de ver o seu vlog e queria uma opinião Estou procurando uma Bandit e já tive uma 2002 em 2011 Desde então não andei mais em moto alguma Tenho visto algumas na OLX e por medo de não fazer uma boa compra Tô querendo pegar uma Bandit 1200N ano 2000 Com 35 mil quilômetros Difícil de acreditar numa moto, uma quilometragem dessa Mas já tive uma Intruda 250 E com 10 anos de uso vendi com 6 mil quilômetros E o segundo dono tá com ela já faz 8 anos E ela está com 15 mil quilômetros Minha dúvida é sobre o mecânico que se dá bem com essa versão E sobre... Eu não entendi muito bem, mas vamos lá Depois eu vou tentar entender E sobre peças de reposição O custo dela é viável? Mesmo que tenha que fazer uma revisão luxo Melhor arriscar em umas 2010 em diante E o problema ser igual ao maior Sendo o investimento de compra maior Eu não sei se ele tá fazendo uma pergunta Aí ele perguntou se eu ainda tenho a Bandidona daqui do canal E aí ele me mostra o link da moto que ele tá avisando que é uma 2000 Uma Bandit 1200N Ele diz que é de Salvador, o Ciro E também se puder me responder sobre essas dúvidas Fico grato, Ciro Castro Ciro, tá aqui, tô respondendo Eu entendo muito de Bandit Sem dúvida, a melhor moto Assim, na minha opinião A melhor moto de 4 cilindros Do mercado A moto mais robusta Ela não é de performance a melhor de todas Ela não faz curva maravilhosamente Não faz É um tanque de guerra É uma moto muito parrodona Muito grande Pesadona Mas é uma moto que você dá pra fazer viagem Dá pra você curtir os 4 cilindros É uma moto muito confiável Muito robusta É de manutenção relativamente barata Em comparação às outras Então, quem me perguntar Qualquer moto, assim Hornet, XJ Qualquer moto de 4 cilindros Eu vou dizer Cara, vai de Bandit Se você tá em dúvida Vai de Bandit, cara Porque, além disso A Bandit tem um banco muito confortável Geralmente as Bandit tem banco Só fazão Até as que tem banco bipartido Com uma bandidinha Que eu tinha E aí, só pra fazer uma observação pra vocês Não tenho mais a bandidinha, pessoal Eu fiz negócio com ela Troquei por uma Jaca Troquei por uma Harley Davidson E fiz negócio Eu tava afim Mas isso é uma outra história Que eu vou fazer Quando eu apresentar a Brutus pra vocês Que é a minha Harley Davidson Mas já tive uma 1200 2004, 2005 E já tive a bandidinha 2012 Modelo 2013 São motos excelentes Manutenção barata Mesmo pra esse tipo de moto Eu tô falando barata Equivalente a esse tipo de moto A moto Eu tive uma 1200 E uma 650 2012 Então Pra essa categoria É uma manutenção barata Essa sua Essa em específico Que você tá Que você tá falando Eu vi aqui no LX 35 mil reais Mas o valor dela Tá 11 mil reais Cara Ciro Eu não vou condenar a moto De forma alguma Tá Mas Antes de qualquer coisa Você tem que pensar o seguinte É uma moto de Quase 20 anos Né Ela tá com 35 mil quilômetros De rodados É pouco rodada Pra uma 4 cilindros Mas assim Provavelmente a pessoa Não viajou As pessoas que tiveram Foram donas dela Não viajaram Mas é bom você Conversar com o proprietário Bater um papo Conhecer o proprietário Porque existem algumas dicas De você saber A vida da moto A vida pregressa De uma moto Eu não vou dizer todas aqui Porque esse vídeo aqui Não é de dica de compra Mas uma delas É você conversar Com o proprietário Cara Você já olhando Pro proprietário Isso sendo altamente Preconceitoso Mas você olhando Pro proprietário E batendo um papo Com ele Você vai saber Se o cara Era de cortar giro Se o cara Era de fazer Alguma Fuleiragem na moto Pra moto ficar bem ruim Claro que Se o cara Fazia isso Você também vai perceber Que a moto Ela vai ter Algum desgaste Você vai ouvir Alguma coisa Mas cara Sinceramente Leva Já que você é daqui De Salvador Leva essa moto Na RL Motos Tá aqui O card Leva aqui os meninos O Dan e o Rafa Eles vão fazer Uma avaliação Eles não vão Esse valor Eles já fazem isso Cobram um valor Não é caro E eles fazem A avaliação de motos Então você que é De Salvador Bahia Região Pode levar A tua moto A moto que você tem Interesse de comprar Leva lá na RL Motos Eles fazem a avaliação Eles olham a moto Por completo Fazem a avaliação Pede pro proprietário Levar E na frente do proprietário Eles vão fazer Todo o parecer Tá Sem depreciar a moto Sem causar nenhum desconforto Sem causar nenhum desconforto Nem pra você Nem para o proprietário Eu digo isso porque Eu já indiquei várias pessoas Elas já levaram pra lá Não fecharam o negócio E o Dan e o Rafa Eles são super profissionais Eles sabem dizer Os pontos negativos E positivos da moto Sem depreciar a moto E sem causar Nenhum tipo de desconforto Nem pro vendedor Nem pro possível comprador Então você que vai Comprar uma moto Pede pra pessoa Que tá vendendo Levar lá na Levá-la Levar a moto Lá na RL Motos O endereço tá aqui Tô deixando o card E eles vão fazer Toda a avaliação Nesse caso aqui Pelo fato de ser Uma moto 4 cilindros Uma moto de quase 20 anos Eu recomendo Veementemente Que você leve lá Pros meninos Fazerem a avaliação Porque eles vão saber Condição do motor Do bloco Como é que tá Se tem alguma Porque Presta atenção Ciro Uma moto dessa E aí eu vou Novamente falar Do problema do Robert Robert R7 Ele comprou uma Hornet Que ele achava Que era de uma pessoa Confiável A pessoa fez um monte De besteira na moto Fez um monte De porcaria E fez um trabalho De porco lá Mandou alguém Fazer um trabalho A moto simplesmente Travou o motor Quando o Robert Tava rodando Com a moto Então ele quase morreu Porque o motor travou Imagina se ele tivesse A 120 ou a 100 km por hora E o motor travar Era morte na certa Então moto de 4 cilindros Usada Tem que ser avaliada Não é brincadeira Se uma moto dessa Ocorre um travamento De motor Ou por falta de óleo Ou por entupimento Das galerias Dá um problema De fluxo Do óleo No motor Cara É uma bomba Você pode morrer Então não é legal Você simplesmente Comprar a moto Achar porque tá Num preço bom 11 mil reais Eu não vou te dizer Que esse preço tá baixo Ou tá muito caro Eu acho que esse preço Aí pra moto Tá um preço Ok Mas eu acredito Que pelo preço Essa moto Deve ter coisa pra fazer Tá Porque uma moto dessa Mesmo sendo 2 mil Se tivesse muito bem Mas muito bem Conservada Ela estaria por No mínimo 15 mil reais No mínimo Mas tô falando assim Muito bem conservada Aí você O cara vai pedir 15 Você vai baixando Você vai negociando Mas o cara que sabe Que a moto tá impecável Ele não vai cobrar 11 mil reais Tá Eu digo isso Porque eu não cobraria Mesmo se eu tivesse Uma moto 2000 E eu soubesse Que essa moto Tá muito bem cuidada Tem Partilhas de freio nova Pneu novo Filtros esportivos A moto é muito bem cuidada Se a moto realmente Tivesse nesse naipe O cara nunca Eu Ou qualquer uma pessoa Nunca cobraria 11 mil reais Mesmo que a tabela FIP Seja 11 10 Eu não vi aqui Mas o cara Ele sabe do valor Da moto dele Então Essa é a minha Observação Sem E aí Eu tô falando aqui Empiricamente Não tô dizendo Que a moto Tá mal cuidada Mas eu imagino Que pelo preço De 11 mil reais Numa moto 2000 4 cilindros 35 mil quilômetros Rodados A moto Na minha opinião E aí eu tô Supondo Deve ter coisas A serem feitas E aí você pode Gastar mais Ou não Então Minha sugestão Ciro Leva a moto Não fecha negócio Sem antes falar Com o pessoal Da RL Motos Tá bom E essa dica Também serve Pra você Que quer comprar Uma moto 4 cilindros Mas em hipótese Nenhuma Não compre Moto Nenhuma Sem antes Levar o seu Mecânico de confiança Se você não tem Mecânico de confiança Se você não sabe Pra onde vai Não compre Moto usada Compre moto zero É isso É 8 80 Se você tem Um mecânico de confiança Sabe que o cara Ou um amigo Que conhece um mecânico Bom Que é de confiança Beleza Leva lá Pede pro proprietário Levar a moto E aí não só moto De 4 cilindros Qualquer moto Ele vai avaliar Ele vai te dizer Olha Beleza A moto tá boa Então olha A moto tá boa Mas tem isso aqui Pra fazer Vai custar tanto Beleza Mas comprar as cegas Comprar sem falar Com o mecânico Comprar sem saber Se a moto Tá boa Se o motor tá bom Isso pode ser uma bomba Cara Pode explodir na tua mão Então Ciro Faz isso que eu tô te dizendo Os contatos estão aqui Na descrição Da RL Motos Leva lá O Rafa e o Dan Vão fazer a avaliação Se o proprietário Quiser levar Beleza Se ele não quiser levar Não perca seu tempo Esquece essa moto Tá Porque o cara Se ele tem confiança Na moto dele Que a moto dele tá boa Ele vai levar Pra qualquer mecânico Pra avaliar Tá bom Mas você meu inscrito Deixa aí seu comentário Dê aí sua experiência Provavelmente Vocês já tiveram Alguma experiência do tipo De levar a moto Pra algum mecânico Ou de tentar Falar com o proprietário Leva a moto pro mecânico O cara não quis O cara declinou Ou então Se você já comprou Uma moto Já com bombada Que bombou Explodiu na tua mão A bomba Conta aí uma história Deixa aqui Pra gente poder Deixar o Ciro mais esperto Ou os outros inscritos Também que tem interesse Tá bom E aí novamente Vou enfatizar aqui O jabazão Das rifas do canal Linde 125 Falta pouco 20 reais Moto 0km Apache RTR 200 0km 40 reais CB400 1981 Relíquia 40 reais Kit motovlog 10 reais Capacete luva Jaqueta E câmera SJCAN 7000 E eu não me lembro mais De algum Ah Claro A Mirage 250 Do meu querido Chandler 20 reais Olha Mirage Com seca-sovaco Completa Plataforma Vocês pediram muito Uma moto custom Tá aí A moto A Pão Deló Cuidada Muito bem Pelo meu querido Chandler 20 reais Galera 20 reais Tá bom Acessa lá ChicoCepoveda.com.br As rifas são altamente qualificadas Garantidas Já saíram 4 motos 4 ou 5 motos Eu não me recordo agora E só falta agora entregar a MT07 Que ainda não foi entregue Mas todas as outras foram E assim que a MT07 foi entregue Pra Vivi Lá de Aracaju Vocês vão saber E em breve Vou colocar o vídeo Da entrega de todas as motos Vou fazer uma compilação Aí pra vocês verem Mas as rifas São altamente Qualificadas Tá E confiáveis Um beijo pra vocês Qualquer dúvida Se você tá participando De uma rifa E tiver alguma dúvida Manda pro meu e-mail Tá aqui na descrição Um beijo E até amanhã Muito obrigado A todo mundo Que participa das rifas Valeu